Se você acompanha o sexto round regularmente, deve se lembrar que no início desse ano eu publiquei um top 6 aqui no canal falando sobre as principais promessas do MMA para 2021. Se você não se lembra, não tem problema. Eu vou deixar um card para esse vídeo aqui em cima. Você pode rever e também me cornetar por algumas previsões que deram errado, como o Edman Charbazian, mas também ver que outras como Ilha Topura estão dando o que falar. Mas eu quero falar aqui hoje sobre o primeiro nome que eu citei nessa lista, um rússido da gestão radicado na Inglaterra chamado Mohamed Mokaev, também conhecido como The Punisher, ou para nós aqui no Brasil, o herói justiceiro da Marvel. Na última quarta-feira, o UFC anunciou a contratação do jovem Mokaev e como eu havia dito lá atrás, o hype em cima do cara é tremendo, por isso mesmo a notícia se espalhou como fogo no palheiro. Mokaev chega ao UFC com apenas 21 anos de idade, para ser o atleta mais jovem de todo o plantel da organização. Quando ele nasceu, lá em julho de 2000, eu já passava noites e finais de semana na internet discada, baixando minhas músicas em MP3 para ouvir no meu inamp. Apesar da pouca idade, Mohamed tem o histórico de dar inveja a veteranos do esporte. Combinando amador e profissional, são 30 vitórias e nenhuma derrota, com dois títulos mundiais da MMAF. Aliás, foi nessa época que eu conheci o Mokaev. Os dois títulos mundiais conquistados por ele vieram no Bahrein, em torneios organizados pela MMAF, em parceria com o Brave, justamente na época em que eu trabalhava na organização. As comparações com o Habib Nurmagomedov sempre existiram, seja pelo uso do paparra, o tradicional chapéu da região, ou até mesmo pelo estilo de luta. Mas pra mim, claro, guardadas as devidas proporções e também algumas diferenças pontuais, o principal referencial para comparativo sempre foi Hamza Timaev. Se não se sabe muito sobre o passado do lobo checheno, a história do justiceiro é mais conhecida. Ele chegou à Inglaterra em 2012, com apenas 12 anos de idade. Ele e seu pai fugiram do Daguestão por questões políticas, logo após a morte da sua mãe, e chegaram ao Reino Unido como refugiados, fazendo a travessia de balsa e escondidos na traseira de um carro. Curiosamente, apesar de vir de uma região famosa pelo wrestling, Mokaev só começou a treinar a modalidade na Terra da Rainha. Mokaev virou profissional no Brave, mas nessa época eu já não trabalhava mais por lá. Por isso mesmo, fui conversar com alguns dos meus ex-colegas pra tentar entender como foi essa estreia. A resposta? Caos. Aparentemente, ninguém queria lutar com o cara, mas felizmente eles conseguiram encontrar um adversário e a estreia veio em agosto do ano passado. De lá pra cá, ele construiu um cartel com sete lutas, seis vitórias e um no contest. Eu falei sobre o domínio e realmente é isso que chama a atenção no retrospecto do Mokaev. Se no amador ele era um wrestler repleto de decisões, no profissional as suas seis vitórias estão igualmente divididas entre nocautes, finalizações e decisões. Sua última vitória, que carimbou o passaporte para o UFC, foi sobre o irlandês Blayne O'Driscoll, parceiro de treinos de Conor McGregor na SBG Ireland e importante nome do evento britânico Bama, com passagens também pelo Belator. Uma outra grande semelhança com Shimaev é o fato de Mokaev ser um baita de um fominha, um cara que quer lutar a toda hora contra qualquer adversário. A principal diferença pra mim é que Shimaev tem o estilo mais avassalador, ele tem no seu DNA o chip do massacre rápido, enquanto Mokaev tem o estilo um pouco mais de imposição e domínio. Em favor do novato, por outro lado, tem o fato dele ter maior lastro de competição no MMA. Ao todo, foram 24 lutas amadoras para Mokaev, enquanto Shimaev tem apenas uma. No profissional, Mokaev chega ao UFC com sete lutas, enquanto Shimaev chegou com apenas seis. Para efeitos de comparação, Mokaev fez a sua primeira luta amadora aos 15 anos de idade, e chega ao UFC dois anos mais novo do que Shimaev tinha quando fez a sua primeira luta amadora lá na Suécia. Um último ponto a se destacar aqui, que pode favorecer Mokaev no Ultimate, é a sua personalidade, que é bem diferente do estereótipo do russo do Cáucaso. Expansivo, falador, magnético e fluente inglês, Mokaev deve se aproveitar disso pra ganhar importantes pontos também no jogo da tensão. Olha só, por exemplo, o primeiro tweet publicado pelo lutador após seu anúncio pelo UFC. Ele compartilhou uma mensagem direta enviada a Dana White em 2018, em que ele pedia que o careca o seguisse de volta, pois em até quatro anos ele estaria no UFC. Dito e feito, e olha que no início de 2021, ele chegou a recusar uma proposta de integrar o elenco do Contender Series, pois acreditava que poderia entrar diretamente no UFC. Agora, ele promete se tornar o campeão mais jovem da história do UFC, batendo a marca de John Jones, que conquistou o título aos 23 anos e 242 dias. O peso mosca tem pouco mais de dois anos pra cumprir a sua promessa, e não dá pra gente cravar aqui que ele vai conseguir. Afinal de contas, o buraco no UFC é bem mais embaixo, e também imprevistos são comuns nesse esporte. Ainda assim, o que dá pra dizer com certeza é que vale muito a pena ficar de olho nesse novo contratado do UFC, que se depender do seu histórico, já deve estar deixando os matchmakers do UFC desorientados pra ter a sua estreia o quanto antes. E é isso. Dessa forma, então, coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da contratação do Mokaev e se você acha que ele tem condições de ser o campeão mais jovem da história do UFC. Se você puder também dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo. Você ajuda o sexto round a crescer, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às nossas exclusivas camisetas. Nesse mês vão ser 10 sorteadas. Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebelo pra você poder maratonar o sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!